vai ficar passando a linha nos pregos aí a esse processo é o processo estamos fazendo a tela desenvolvendo a tela aí a gente vai esse movimento vai e vem depois eu faço em diagonal até preencher completamente hora que prestei completamente aí aqui que eu tava falando eu faço eu escolho um desenho eu quero no caso pode ser um desenho pode ser uma fotografia uma paisagem a imagem que você quiser quando você terminar e vai fazer esboço fazendo esboço do desenho nas proporções é lógico as proporções correta você vem com a pintura eu uso canetinha é é é é é é E aí Essa ideia de desenhar com escala Ela é muito boa Porque a gente consegue fazer De uma maneira Que ela fique proporcional Isso se chama escala Nesse desenho Eu usei a escala de 1 por 4 Então eu consegui aumentar o desenho 4 vezes Se você já desenha Você vai conseguir chegar ao resultado Muito bem, muito legal Eu realmente chego nos desenhos Quando eu uso a escala O que eu estou fazendo? Eu estou tentando reproduzir Esse desenho de uma maneira Que ele fique quase que 100% Ele chega a uma perfeição de 99% Se você pegar o desenho A foto, a paisagem Ou o animal Qualquer desenho que você for fazer Ele vai ter uma escala bem próxima Então se você medir o olho dele Ele vai estar exatamente na proporção Da foto em que eu peguei Porém, esse desenho Ele vai estar 4 vezes maior A ideia não é só 4 vezes Você pode aumentar uma escala De 1 por 1 1 por 2 1 por 3 1 por 1 Você pode fazer paredões de prédio Ou uma simples foto Você apenas aumenta a escala do desenho Essa técnica que eu uso É uma técnica Ela é realista E dessa técnica É usada pixel Então eu vou Simplesmente pôr no pontinho a pontinho Para ela dar Essa ideia Uma foto realista Então a gente começa Com os tons mais clarinhos Até chegar num tom Que a gente realmente deseja Para a obra O que acontece Quando eu faço esse vídeo Eu faço simplesmente De uma maneira bem sucinta De uma maneira resumida E a gente for fazer o desenho E usar todo o tempo Todo o recurso Será um vídeo de horas e horas E a ideia não é Cansar o telespectador A ideia é que A gente leve arte E uma arte leve entretenimento E que as pessoas Os fãs Dos próprios artistas Que recomendam as fotos Para a gente fazer Acaba gostando E fica E veja o vídeo Do começo ao fim Ver as técnicas Tudo Agora se eu for colocar Todo o tempo Que é feito Aí fica muito cansativo Então o que nós fazemos Nós fazemos um resumo Das melhores partes Uma porque Para eu chegar no tom Do pigmento da tinta Eu enrolo a linha na mão E vou testando Até chegar No pigmento Da coloração Do pigmento Da tinta Que eu vou querer Então se eu fizer esse vídeo É um vídeo demorado Então várias coisas Que é feita O vídeo Demora muito Nós chegamos a essa técnica Pixel Pixelizar Porque a linha Ela não consegue Você simplesmente Pintar igual a sulfite Porque a sulfite A gente simplesmente Faz uma coloração De uma maneira Como se fosse um vetor Mas nesse caso É pixelizado Ponto a ponto Então por isso É que é muito demorado Não é algo A gente simplesmente Fazemos Colocar uma tinta E já é E está pronto Não Ela tem que ser pixelizada Demora muito Mas o resultado Também É muito gratificante Porque ele fica Muito bonito E a gente percebe A gente consegue Agradar A todos De uma maneira Que fique Bem atraente E a gente consegue Reproduzir De uma maneira Bem fiel Que a ideia Dessa técnica Realista É fazer a reprodução De uma maneira Bem fiel Onde as pessoas Olhem E falam assim Nossa Perfeito Está igualzinho A foto Que essa é uma ideia Então é uma ideia Demorada E a gente faz Com muito amor Carinho Mostrar para o público Que há várias técnicas Que se usa Essa é uma maneira Que nós desenvolvemos Então se você gostou Muito obrigado Vem na vula Vem na vula Vem na vula Veja Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal